Libra, tarô, três fatos marcantes que irão acontecer até final de setembro de 2022. Como vocês estão, Libra, espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Despertar Consciente. Eu sou o Paulo e hoje vou fazer para vocês essa leitura, então, dessas energias. Vamos ver aqui a energia geral. Temos a torre e o louco. Então, aqui vem falar da seguinte forma. Algo precisa romper na sua vida para que você possa novamente se jogar numa nova jornada, numa nova caminhada, de uma forma mais alegre, de uma forma mais extrovertida, de uma forma mais confiante, libriano, libriana. Então, se tem algum conflito, muitas vezes interno, alguma questão de pensamento, algo estagnado na sua vida, algo rompido na sua vida, algo que não está mais alinhado com a sua vibração, é importante você fazer limpeza disso e deixar que isso se rompa, deixar que essas emoções saiam da sua vida para que um novo possa se manifestar e que você esteja, assim, alegre e cheio de alegria para se colocar à disposição do universo e para manifestar novas possibilidades e ter novas atitudes perante a situação. Então, quando estamos estagnados, quando estamos com algumas questões mentais ou algumas pessoas nos atrapalhando na nossa vida, ou energias de outras pessoas, do fator externo, precisamos fazer essa limpeza, está bem? Eu vou deixar no final desse vídeo aqui um outro vídeo que se chama O Poder do Fluxo, que fala sobre essas questões de estagnação, de crença, e será uma série de dez vídeos. Então, eu peço para vocês para me acompanhar nesses vídeos aí que vocês vão conseguir levar para si alguma informação a mais que pode servir ao longo da vida de vocês em certos momentos, está certo? Vamos ver, então, a energia do trabalho. Você tem aqui os cinco de espadas, temos aqui o imperador e temos aqui o valete de copas. Então, aqui falamos de uma situação no trabalho, Librianos e Librianas, onde você talvez esteja aqui na sua melhor versão, mas olhando aqui para outras versões suas ainda antes de tomar uma decisão. Isso quer falar da torre, daquelas emoções, daqueles pensamentos, daqueles sentimentos que você tem reprimido e você ainda está olhando. Enquanto você pode fazer o oposto disso, novas ofertas vão vir para você a partir do momento que você limpar a sua mente, sua consciência, suas emoções, para que você se torne um imperador do seu trabalho, para que você tenha essa condição da estabilidade, da tranquilidade, de tomar a decisão certa, de saber qual caminho seguir, saber qual nova jornada investir. Talvez estejam aí querendo se apresentar para vocês algumas oportunidades das quais você não está conseguindo refletir muito devido a essa prisão mental que se apresenta para você. Enquanto eu olho para fora, eu não percebo o que está dentro de mim, o que eu preciso curar em mim e quais são as providências que eu preciso tomar para que o novo se abra para mim. Então faça reflexões profundas, tire um tempo para fazer meditações, talvez uma respiração sistêmica, onde você realmente encontra o eu, o si mesmo em você, onde desperta toda essa forma inconsciente e também emocional de saber quais emoções eu posso trabalhar para que eu consiga vibrar nessas novas energias e possa sim manifestar esse reinado, essa coisa do imperador no meu trabalho. Então, às vezes você pode estar aí envolvido em conflitos, em situações que realmente são apenas suas, que apenas são da sua mente, muito mais mental do que emocional. Então olhe para esse trabalho em você. Se não tiver essa condição, busque ajuda de um terapeuta ou enfim. Existem no YouTube vários e vários canais que falam sobre meditação, sobre essa questão da respiração. Inclusive, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, no final também vai falar sobre essa questão da ansiedade. Então me acompanhem, fique comigo aí. Para o dinheiro, vamos falar do financeiro. temos o mago, temos o eremita e temos aqui a força. Três arcanos maiores na questão financeira. E temos o imperador e a torre. E mais um mago. Seis arcanos maiores, Guilherme. Uau, isso é extraordinário. Então aqui, o espírito está falando diretamente com você. O divino está falando diretamente com você. Ele está dizendo assim, você tem todas as capacidades que você precisa. Você já nasceu com isso. Talvez você precise apenas introspeitar um pouco mais, olhar para dentro de si e saber quais são as crenças que eu ainda estou alimentando, quais são as ansiedades que eu ainda estou elevando para que isso atrapalhe o meu fluxo. E de que maneira eu posso controlar essas forças efetivamente essas emoções para que eu possa encontrar o equilíbrio na minha vida e cocriar e criar essa forma, essa nova condição financeira a qual eu almejo. Então, sim, está tudo à sua disposição. A partir do momento que você se libertar dessas crenças, dessas questões emocionais, dessas questões de força de pensamento negativo, você vai conseguir, através da sua intuição, saber qual é a melhor escolha de trabalho e, posteriormente a isso, vai se manifestar o financeiro na sua vida. Então, está tudo com você aí, Libriano. É só você fazer os seus movimentos, fazer as suas reflexões, quem sabe fazer uma pausa para refletir sobre como eu estou coordenando a minha vida financeira, como eu estou dentro do meu trabalho e de que maneira eu estou me comportando na minha vida como no geral. E por que isso está refletindo isso? E o que está refletindo isso na minha vida, tanto no trabalho quanto no financeiro e também, talvez, na sua vida amorosa a qual nós vamos fazer a verificação das energias agora. Então, comente sobre esse vídeo, curta, se inscreva no canal se assim for do seu agrado e compartilhe para que mais e mais pessoas possam realmente usufruir dessas energias. aqui temos o Papa. O Papa fala de novos contratos, de oito de ouro, de casamento e a roda da fortuna. Então, é isso aí, meus amigos librianos, librianas. Existe aqui uma grande possibilidade da roda da fortuna girar na sua vida e você, né, possivelmente encontrar aqui uma oportunidade de efetivar uma relação, de subir um nível, quem sabe, até formar um casamento aí, né, porque você veio com muito afinco, com muita dedicação, lapidando esse relacionamento ao longo do tempo. Então, talvez, seja a hora de passar de fase mesmo, né. Então, converse aí com o seu companheiro, com a sua companheira, caso você ainda não esteja efetivamente, né, vibrando nessa energia, assim, dessa forma. Se você já está numa relação, é aqui, diz que sim, que você está positivo, basta que você continue fazendo o seu belo trabalho, a sua dedicação, a sua maneira amorosa e gentil de tratar a relação e para quem busca um novo relacionamento e para quem busca reconciliação também, é um grande sim aqui. Basta que tenha muito diálogo, que tenha muita dedicação, que se realmente se faça isso de uma forma que seja justa, né, que esse contrato seja justo, que seja trabalhado por ambos, pelo yin e pelo yang, pelo masculino e pelo feminino da relação para que realmente consiga-se fazer ajustes e, novamente, equilibrar. E, dessa forma, a aula da fortuna vai girar na sua vida e vai permitir que você tenha uma vida plena com esse ser e que você possa aí usufruir profundamente desse amor que está se apresentando para você nesse momento. Certo, meus queridos livianos? Então, esses são os três fatos importantes, prestem atenção nas energias ao longo do mês, como isso se manifesta e, novamente, vou deixar aqui a informação de que um vídeo O Poder do Fluxo estará aqui para você também acompanhar e compreender um pouco mais sobre essa questão do despertar da consciência. Certo? Curtam, compartilhem, comentem para que mais pessoas possam ter acesso e se inscrevam no meu canal, no nosso canal para que essa Y cresça dia após dia. Está bem, Librião e Libriãs? Então, essas são as energias dos três fatos marcantes do mês de setembro. Grande beijo e até o próximo vídeo.